Dias telespectadores, comemoração ao nosso nacional de saúde e ao município de Cova-Lima, preenche a missa no Caria e Funan e o Monumento Massacre Setembro Negro. A missa no Caria e Funan e o Monumento Massacre Setembro Negro em Cova-Lima. O Ministro da Saúde lança as suas assinaturas, memorando a tecnologia e informática de comunicação que facilita a sensibilização da informação para o público. E no discurso, o Ministro da Saúde, o DT Maria Belo reconhece, falta consciência na vontade do cidadão contribuir para o número de participação da comunidade neve mínimo e a fascina. O DT, o Ministro da Saúde, o DT Maria Belo reconhece, falta consciência na vontade do cidadão, contribuir para o número de participação da comunidade neve mínimo e a fascina. A comunidade neve mínimo e a vacinação da comunidade neve mínimo e a vacinação da comunidade neve mínimo e a vacina. Também é o Ministro da Saúde, o DT Maria Belo reconhece, falta consciência na vontade do cidadão, contribuir para o número de participação da comunidade neve mínimo e a vacinação da comunidade neve mínimo e a vacina. A comunidade neve mínimo e a vacinação da comunidade neve mínimo e a vacinação da comunidade neve mínimo e a vacinação do cidadão. no FIRO CIRAS e LUTAN. Entretanto, e a celebração de Ministra Saúde ou Diretor Técnico Informática e Comunicação, assina acordo onde já divulga informação para o público com a atividade de serviços saúdenia.